Na região leste, na LMG 259, duas pessoas morreram em um acidente entre duas mortes. Na MGC 451, um cavalo solto na pista, que é outra coisa também que acontece muito, provocou outro acidente onde duas pessoas ficaram feridas. As autoridades alertam o desrespeito às leis de trânsito e está no topo da lista dos motivos que causam esses acidentes. A reportagem está aqui, pode balançar já. O desrespeito com as leis de trânsito figura como o principal motivo da causa de acidentes. Este trecho da LMG 259 em questão é alvo de reclamações de vários condutores. A sinalização existe, o que falta é entender o porquê desafiar a legislação. E isso aqui está muito perigoso, eles têm que mexer nisso aí porque eles estão passando, correndo demais aqui e esses quebra-mola aí não estão tendo jeito não. Mesmo com a equipe de reportagem no local, o condutor não deu muita bola para isso não. E deu sequência à série de gafes. O erro que pode custar a própria vida. Na sexta-feira, dois motociclistas bateram de frente no quilômetro 178 da rodovia. A quatro quilômetros do distrito de Santo Antônio do Pontal, Rony Júnior da Silva, de 38 anos, foi atingido em cheio na mão de direção por outro condutor. Valdeci Martins de Lima, de 43 anos, que tentou desviar do quebra-molas. A manobra fatal tirou a vida de dois pais de família. A moto de Valdeci ficou presa na canaleta. Ele chegou a ser socorrido em estado gravíssimo ao hospital municipal, mas não resistiu ao impacto da batida. O corpo de Rony Júnior da Silva foi liberado após o trabalho da perícia. Aqui foi uma colisão frontal entre duas motocicletas. Provavelmente um invadiu a contramão, tentou passar aqui no canto do quebra-mola, uma parte que não tem o quebra-mola, e bateu de frente com a motocicleta que vem em sentido contrário. Todos os anos são realizadas inúmeras campanhas de conscientização e prevenção a acidentes no trânsito. É quase que chover no molhado quando se vê uma pessoa que está trafegando numa rodovia como a LMG 259, desrespeitando a sinalização. A gente vê a ultrapassagem errada toda hora. O cara faz a ultrapassagem na faixa contínua, ou às vezes, em curva. Eu já cansei de deparar com motoqueiro, até carro mesmo, fazendo as atrapassagens em curva, faixa contínua. Isso é um risco muito grande. A falta de bom senso aproxima o condutor ao risco de perder a vida. Na MGC 451, entre Chonim de Cima, a BR-116, outro acidente grave. Um cavalo surgiu na pista. O piloto e o garupa sofreram alguns hematomas e escoriações. O cavalo quebrou a perna e foi necessário ser sacrificado. O cavalo é sacrificado, o motociclista se lasca todo. Tem um grande amigo, amigo de infância, inclusive, que eu perdi, que me custa muito caro. Um amigo criado a vida toda junto. Vizinho de parede lá. Número da minha casa, da minha mãe, 375, eu dei 377. Quer dizer, criado junto. O Carlinho era uma persona aqui importantíssima, trabalhava no Hemominas, aqui em Valadares. Bateu a moto numa égua ali em frente ao Univale, já há alguns anos, né? Ali no início de 2003. Perdemos a pessoa, assim, por causa do animal, né? A pessoa que tem um animal, podia... E a polícia não consegue localizar quem é o proprietário. É um negócio incrível. Tinha que colocar chip nos animais, né? Olha o que aconteceu aí. O acidente responsabilizar. Porque o animal, ele é irracional. Ah, mas eu deixei ele aqui no pasto. Ele estava do lado de dentro, pastando. Pois é, mas você não sabe se a cerca está estourada. Mas o que você foi deixar ele solto? Amarra o animal, que é o que que gera? Acidente.